E aí Fala aí galera Hayashi aqui, esse é o meu pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare E é mais um vídeo pra responder aqui pra vocês algumas das perguntas mais frequentes que me fazem Seja pelo Twitter, seja pelos comentários dos vídeos e tudo mais Perguntas aí sobre o multiplayer do jogo, coisas que a gente já teve revelado Foi respondido em algum lugar ou outro e tudo mais E nem todo mundo tá sabendo ainda, sempre surge como dúvida Então vou tá fazendo mais esse vídeo aqui pra responder algumas delas Se você já não viu, já fiz dois vídeos sobre isso no canal Já fiz dois vídeos desse estilo na verdade, né Respondendo perguntas aí bastante frequentes sobre o multiplayer do Advanced Warfare Se você não viu, dá uma pesquisada aí O que você tá vendo de fundo nesse vídeo é um novo trailer que saiu ontem Ou anteontem, não sei, do Advanced Warfare É na verdade um trailer justamente explicando algumas coisas Mas não é nada muito profundo, nada do que eu já não tenha falado aqui pra vocês, tá Então se você entende inglês e se interessar O link também vai tá aqui na descrição pra você ver o trailer certinho Ouvindo o que o cara tá falando, né Porque aqui no vídeo, claro, eu vou abaixar a voz O áudio, né, do vídeo pra vocês poderem me ouvir e não ouvir o cara que fica falando no vídeo Enfim, vai ficar de fundo aí como um plano de fundo mesmo E vamos ter as perguntas de hoje que não são muitas inclusive A primeira delas é A Exoability recarrega, né Essa é uma dúvida que apareceu bastante, foi bastante frequente E não, tá A Exoability não recarrega As Exoabilities são uma novidade do Advanced Warfare Uma das novidades do Pick 13 Do seu Creator Class Ela substitui aí o segundo slot de granada que a gente tinha no Black Ops 2 No Pick 10 do Black Ops 2 E são 7 Exoabilities no total Já fiz vídeo aqui pra vocês também mostrando cada uma delas E falando o que cada uma faz E não, elas não recarregam Elas duram apenas aquela vida A bateria delas ali duram naquela vida Se você gastar inteira a bateria Você só vai conseguir recarregar a bateria Se você morrer e nascer de novo Aí você nasce com a bateria da Exoability recarregada totalmente Então, ela não recarrega Eles, claro, fizeram isso pra balancear Não deixar as coisas muito overpowered, né Deixar as coisas muito fortes Então, Exoabilities vão sim ser úteis Mas você vai ter que saber dosar aí a usagem delas Pra não perder elas muito rapidamente, certo? Vai ter um Perk, inclusive, chamado Overcharged Que vai fazer com que as Exoabilities sejam gastas de forma mais lenta, né A bateria da vida delas A vida de bateria delas Mas, ainda assim, se acabar Você tem que morrer pra conseguir usar novamente, certo? Outra dúvida que apareceu é se vai ter Clan Wars E sim, as Clan Wars que apareceram no Ghosts vão voltar, certo? Eles não deram maiores detalhes ainda Como que vai funcionar e tudo mais Mas eles vão continuar com as Clan Wars E também, quem vai continuar responsável por organizá-las É a Beachhead Studios Que já é quem tá o responsável por organizar no Ghosts, né Então, as Clan Wars aí Que eu sei que tem uma galera que curtiu e jogava Podem ficar tranquilos que elas vão estar de volta Assim como um suposto League Play Eles não falaram mais sobre isso Essa também seria a próxima pergunta Muita gente me perguntou se teria um League Play Eles falaram que vai ter sim playlists ranqueadas, né Ou seja, algo semelhante ao League Play Agora, se eles não faziam algo exatamente igual Que a Treyarch fez no Black Ops 2 Aí eu já não sei Espero que sim Porque o League Play era muito divertido de se jogar Outra pergunta muito feita É se o Orbital V7 vai estar de volta Inicialmente eu tava achando que não A informação que eu tinha recebido Inclusive antes mesmo deles anunciarem o multiplayer Que eu trouxe aqueles vários lançamentos pra vocês Eu disse que não Mas, assim Ele não vai voltar como um Q-Streak próprio Digamos assim Não tem um Q-Streak lá Orbital V7 ou Blackbird Mas, aparentemente Ele vai ser um dos upgrades do UAV Eu achei que também não teria como upgrade do UAV Mas parece que vai ter Deu pra descobrir isso através justamente desse trailer Que vocês estão vendo de fundo Tem um momento em que passa Pelos Q-Streaks ali e tudo mais E o cara tá falando dos upgrades do Q-Streak E o cara entra na tela de upgrades do UAV E lá tem um upgrade chamado Orbital Que aumenta 300 pontos de custo no UAV 300 pontos eu acho que seria pouco pra um Orbital V7 De qualquer forma De qualquer forma A gente vai ter que esperar pra ver Uma outra coisa que esse Orbital pode ser também É que ele atualiza tipo de 10 em 10 segundos Ele fica 10 segundos mostrando os inimigos pra você Aí depois ele para Fica mais 10 segundos Talvez seja assim Não sei Eu não sei se vai ser em tempo real Igual é um Orbital V7 ou um Blackbird Certo? Essa informação não tá confirmada ainda Mas Mas Algo próximo de Orbital V7 Eu acredito que apareça sim Certo? Mas não tem um Q-Streak próprio fixo ali Que é um Orbital V7 Outra pergunta é se o criador de emblemas vai voltar Assim como a gente já tem nos jogos da Treyarch No B1 e no BA2 Não falaram nada sobre isso E eu acredito que não vai voltar Porque esses dias o Michael Condry Tweetou uma calling card Do adiência do Warfare Dando aí um teaserzinho pra galera E como vocês sabem Não que no Black Ops 2 não tenha as calling cards E tudo mais Mas eu acho que se ele fosse dar um teaser Sobre alguma coisa desse lado do jogo Desse tipo de personalização Ele daria um tipo de dica Sobre o criador de emblemas Então eu não acho que os criadores de emblemas vão voltar Eu acho que essa parte vai ficar mais pro lado Dos codes da Trayarch Da Ifritward Que são já emblemas e fundos pré-montados Certo? Outra dúvida muito frequente É se vão ter servidores dedicados Cara Eles não falaram sobre isso Mas a tendência é que seja igual é no Ghost Ou seja É um híbrido Tem servidores dedicados Assim como também tem servidores Hosteados pelos próprios players Aqui pro Brasil é um mistério A gente não sabe se existe servidor dedicado aqui no Brasil E tudo mais Eu sei que nos Estados Unidos rola esse híbrido Na Europa também Tem servidores dedicados E tem servidores Hosteados por players Porque a demanda de jogadores é muito alta Eu acredito que eles vão continuar nesse mesmo sistema Um híbrido aí Alguns servidores são dedicados Você der sorte e você cai nele Outros servidores São hosteados por outros players Como sempre foi desde o COD 4 E uma última pergunta também muito feita É onde vão ficar todas as armas que você ganha Através do Supply Drops Eu já fiz vídeo sobre o Supply Drops Que são aquelas caixinhas que você vai ganhar Conforme você vai jogando e completando o challenge Nelas a gente pode estar ganhando armas personalizadas Na verdade armas iguais as que a gente já tem Só que com stats diferentes Alguma coisa aumentada Outra coisa diminuída Enfim São variações Cada arma aparentemente vai ter 10 variações Então vão ter um número muito grande de armas São mais de 350 variações de armas E tem muita galera com dúvida de onde vai ficar isso tudo Se isso vai ficar muito confuso de ser acessado e tudo mais Não, vai ser muito simples Eu tô até colocando de fundo aí pra vocês agora Um exemplo Vocês podem ver que nessa cena aí O cara tá na aba de Assault Rifles Certo? Tem a lista ali de Assault Rifles na esquerda E nesse caso ele tá selecionando Assault Rifle BAL 27 E aí no lado direito No centro e no lado direito da tela Ele pode ir rodando Pra ver todas as versões de BAL 27 que ele tem Ou seja, completamente organizado Conforme você vai ganhando as armas Nesse caso aí a BAL 27 Vão entrando ali no seu mini menu de BAL 27 Digamos assim E aí você pode selecionar a que você quiser Quando você for criar sua classe Ou seja, é bem organizado Acho que não vai dar maiores dores de cabeça E mesmo tendo um número muito grande de armas Não vai ser difícil de você escolher a que você quer No momento que você quiser Certo? Então é isso aí Esse foi o terceiro vídeo que respondeu Nas perguntas frequentes de vocês Sobre o Advanced Warfare Espero que vocês tenham gostado Que tenha ficado tudo claro Se vocês tiverem mais perguntas Vão deixando aí nos comentários Não me perguntem sobre o co-op Que eu ainda não posso falar sobre o co-op Inclusive eu dei alguns teasers esses dias No meu Twitter sobre o co-op Infelizmente eu tô me coçando Vocês não sabem o quanto eu tô me coçando Pra falar sobre o co-op aqui pra vocês Mas realmente não dá pra me arriscar novamente Já tomei um strike por ter vazado informações Do multiplayer E eu tenho certeza que a Activision vai continuar de olho no meu canal Se eu vazar informações do co-op É claro que eles vão derrubar o vídeo novamente E provavelmente me dar outro strike Então não posso Mas eu acredito que o co-op vai ser revelado Já pro final desse mês Começo do mês que vem Então até lá Dá pra vocês aguentarem Lá vocês vão ficar sabendo certinho o que é E como eu falei Eu dei alguns teasers no Twitter Se você me segue no Twitter Talvez você tenha visto E já possa começar a pegar alguma coisa no ar Vou ficando por aqui então Se você gostou Não esquece por favor De deixar o seu like E se possível O seu favorito E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até E é o mais E é o que 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 é